Olá, bem-vindo à nossa aula especial sobre o nome mais importante da história do Yoga, o nome mais impactante, Krishna Machiara. E igual este material, você vai encontrar outros no canal, você vai encontrar outros materiais no nosso blog, no nosso site. Cursos gratuitos, material e book de graça para você, além de aulas, cursos especiais online, os nossos cursos, workshops, as certificações, os trabalhos. Tudo disponível para você. É só seguir os links aí abaixo e tenho certeza que você vai encontrar coisas e materiais muito especiais para o seu aprendizado. Vamos aqui ao que interessa. Krishna Machiara. Nasceu Sri Tirumalai Krishna Machiara no dia 18 de novembro de 1888, na cidade de Chitradurga, em estado de Karnataka. 28 de fevereiro de 1989, faleceu em Madras, na Índia, fez sua passagem com 100 anos de idade. Aqui uma foto da sua prática mais jovem. A Krishna Machiara era da linhagem dos Natas. Ele é a mesma linhagem que a gente vai estudar na história do Yoga, de Matsrindadati, Goraknenati. E Natamuni, no século XI, foi um dos seus antecessores, que transmitiu, inclusive, de forma espiritual, o texto Yogara Rácia para Krishna Machiara. O pai de Krishna Machiara, um estudioso da filosofia indiana, ensinou os asanas desde a infância. Ele aprende a prática de asanas já aos cinco anos de idade. Esse é um templo onde jovem, ainda adolescente, Krishna Machiara, estuda Hatha Yoga. O templo Sringri Mat. Esse chegou a estudar os 24 asanas fundamentais, esses 24 asanas também aprendidos com os professores ali. E Shivananda também estudou nesse mesmo templo. Então, nós temos aí uma origem incomum da prática, embora bastante direcionada de forma diferente posteriormente, mas entre Shivananda e Krishna Machiara. Quando estava na escola praticando seus asanas, um dos professores viu a prática de Krishna Machiara e disse que você precisa se aprofundar nesses estudos. e existe o grande yogi Sri Ramamohan Brahmachari, que vive em reclusão no Monte Kailash. Você deveria buscá-lo para aprender, aprofundar o seu estudo sobre Hatha Yoga. E é o que Krishna Machiara faz. Vai em peregrinação ao Monte Kailash e vai viver com seu mestre, esposa e os três filhos do mestre por sete anos. Nesses sete anos, Krishna Machiara diz ter aprendido três mil asanas e faz o juramento ao final, se despede com a promessa que o seu professor pede para que ele cumpra de yoga, viver de yoga e constituir família. Após o seu retorno, já mais velho, Krishna Machiara monta a escola a pedido do Maharaja de Mysore. De 1932 a 1942 o funcionamento da escola. Aqui nessa foto eu quero chamar a atenção porque existem dois destaques. Aqui Krishna Machiara fazendo o ajuste em um dos alunos. E aqui nós temos, neste tom, Pata B. Joyce, um dos seus principais alunos nesses 16 anos de estudo na escola, a escola montada em Mysore. Ok? Aqui então está Pata B. Joyce, que foi esse aluno que passou por esses 16 anos de aprendizado e quando ensinar, quando foi proposto a ensinar, sentou junto com seu professor que desenvolveram a pedagogia do yoga, chamado a Chitanga Vinyasa Yoga. A forma como Krishna Machiara ensinava na escola, a forma como os alunos ali aprendiam. Ele estruturou este método junto com o seu melhor aluno e a partir daí Pata B. Joyce passa o resto da vida ensinando dessa maneira. E esse aprendizado vai para o papel e é registrado de forma única em um determinado momento, onde Pata B. Joyce senta com seu aluno, Lino Miele, e fazem o registro de como a técnica deveria ser trabalhada. Isso na década de 90. Então nós temos esse livro, que é o registro histórico desse conhecimento. Caso não houvesse esse livro, a metodologia, a forma de trabalhar se perderia, porque os professores vão fazendo alterações, alterações, e o método na sua origem começa a se perder. Então aqui nós temos um detalhe histórico bastante importante como você pode acessar esse conhecimento da história. Há outros alunos importantes de Krishna Machiara que o fizeram tão importante, que o tornaram essa referência mundial. Nós temos Indradev, que levou yoga para Hollywood. Grandes artistas fizeram yoga, famosos artistas, porque Indradev era a sua professora. Depois disso, Indradev vai para Buenos Aires e funda diversas escolas na Argentina. Aqui nós temos o filho mais velho de Krishna Machiara, Desikachar. Esse aqui do lado sou eu. Desikachar, este professor, funda o Instituto de Krishna Machiara e trabalha com alguns estudos. Mas Desikachar estudou com seu pai após 1962. Ou seja, se você fizer a conta, em 1962, Krishna Machiara, que tinha nascido em 1889, tinha 73 anos, o ensinamento estava mais voltado ao trabalho de yoga, a terapia, o atendimento de curas e doenças e pessoas doentes, o trabalho que ele ali fazia na época. Ramaswami, este aqui, e Mohan, são outros dois professores com mais de 20 anos de estudo com Krishna Machiara, nesse último período da vida de Krishna Machiara, mas com muito conhecimento e um ótimo trabalho em relação ao que aprenderam com o professor. Ramaswami escreveu um livro chamado O Livro Completo dos Vinyasas. Ele explica o sistema de vinyasas, o movimento coordenado com a respiração. Você vê nitidamente como é derivado do Ashtanga Yoga, a forma como Ramaswami estuda. Então você vê a raiz ali do ensinamento do Ashtanga Yoga. E Mohan, com o ensinamento bastante ligado à parte de yoga terapia, porque ele era a companheiro de estudo de Desikachar. Então você tem essa similaridade no ensinamento de Mohan e o ensinamento de Desikachar. Nós temos outros professores. A Yengar se tornou muito conhecida, mas estudou apenas dois anos com Krishna Machiara. A Yengar tem uma prática que ele desenvolveu muito pessoal, de uma maneira muito pessoal de ver o yoga. Porém, se você pega os vídeos antigos do A Yengar praticando, praticava da forma como Krishna Machiara ensinava. Foi a forma como ele aprendeu. Nós temos outro filho de Krishna Machiara, Shri Bhashan. Shri Bhashan é o terceiro filho. Krishna Machiara teve seis filhos. Aqui nós temos nessa foto as outras duas filhas. e Shri Bhashan ensina na Europa. Então é um professor muito conhecido na Europa. Então aqui você tem alguns outros alunos que ajudaram a propagar esse legado do Krishna Machiara. E para encerrar essa importância de Krishna Machiara, eu tenho aqui alguns registros. Aqui quando ele é diplomado, nos estudos das filosofias indianas, aqui com a sua esposa. Opa, vamos voltar lá, que eu avancei. Isso. Aí nós temos uma coisa que Krishna Machiara foi inovador, que é um ensino para mulheres ocidentais. Ele foi inovador nisso, foi o primeiro a ensinar a mulher. E aqui um dos livros que ele publicou, o Yoga Makaranda, onde ele faz a descrição detalhada dos asanas, dos vinyasas, explicando a coordenação com a respiração, detalhes da prática. E tem fotos no livro da prática de Krishna Machiara. E aí, para encerrar a nossa aula, algumas indicações de trabalho, de leitura, que são importantes se você quiser se aprofundar neste assunto. Nós temos essa biografia do filho, Desikachar. Desikachar, uma vez conversando comigo, eu perguntei para ele sobre fé e sobre entrega. E uma das coisas que ele me respondeu, eu tenho fé no meu pai. Eu achei aquilo tão tocante, tão profundo. E esse livro retrata um pouco isso, essa fé que ele tinha no conhecimento que o pai dele possuía. Essa biografia é do Mohan, muito boa, muito interessante de ler, muito fácil de ler. Nós temos esse DVD, que é uma pesquisa sobre a vida de Krishna Machiara e os principais professores. É uma raridade esse DVD. Você tem o Iyengar, tem o Patabijóis. O Patabijóis faleceu durante a filmagem. Então, você tem cenas especiais ali dos últimos dias de Patabijóis. Você tem o Lino Miele no documentário, praticando junto com o Patabijóis. Então, é bastante valioso esse registro aqui. Eles vão nos locais onde a família de Krishna Machiara nasceu, no palácio, entrevistam os filhos de Krishna Machiara. Vale a pena esse documentário. E também temos este livro aqui, que tem bastante registros fotográficos e algumas explicações técnicas, que é o livro do neto do Krishna Machiara. Um registro histórico também importante, mas em comparação com os outros materiais, ele não tem tantos detalhes. Tá bom? Eu acho que aqui a gente tem muito material, muita informação que você pode se aprofundar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente vai estar desenvolvendo outros materiais. Você, por gentileza, acompanha o nosso trabalho, porque tenho certeza que você vai crescer, você vai se desenvolver. E eu também, porque eu vou estar te ajudando. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.